Elas do mundo e a gente vai ver se a gente vai gastar nosso dinheiro com isso aqui Nossa, eu tô surdo Tarro novo, um anel de noivado Milionários e bilionários podem esticar o orçamento quando desperta interesse em algo Alguns estão dispostos a pagar Olha que prédio bonito, mano Quantias insanas pelos melhores ou mais limitados itens Mas antes de começarmos esse vídeo Gostaria de lhe pedir se você ainda não é inscrito em nosso canal Que se inscreva Deixa seu joinha no vídeo para nos ajudar Se inscreveu no canal? Deixou seu joinha? Agora confira comigo 10 coisas mais caras do mundo Parabéns por nós gastarmos nossos dinheiros com isso aí O Grey Pink Diamond 46 milhões de dólares Nossa, meu Deus do céu O bilionário britânico Lawrence and Graff Comprou este diamante de 24 quilates No leilão da SoftApps Pagando surpreendentes 46 milhões de dólares pela joia rara Isso é louco, mano Esta joia foi nomeada como um dos maiores diamantes já descobertos Nossa, olha o tamanho desse treco Eu fico imaginando, velho Eu fico imaginando sabe o que? Quanto que ganhou os caras que estavam lá se matando nas minas lá Para tirar esse... minerando esse diamante aí Porque é assim que é feito até hoje, né? Os caras se ferrando lá na África lá Martelando pedra lá para achar diamante, né? Aí o cara que pagou 46 milhões na pedra O maluco lá deve ter ganhado dois copos d'água E um brigado, tá ligado? Injusto pra caralho Injusto pra caralho O domínio Não, mas dá sacanagem, velho Mano, isso aqui eu nunca ia comprar isso aqui Isso é louco, mano Isso é louco Eu não ia gastar isso aí nesse negócio nem fudendo Não ia Não ia Vocês não iam, né? Gastar isso aqui Um dos maiores diamantes já Não, né? Não, acho que ninguém ia Ok A descobertos Dá um diamante pro chate Caramba, de 46 milhões não dá O domínio Carinsurance.com 49,7 milhões de dólares A coisa complicada sobre domínios A maioria das pessoas Caraca, pagaram 40... Quanto? Quase 50 milhões Por esse domínio? Mas por quê? O que é tão especial nesse domínio aí? Você não informa as vendas publicamente E os nomes de domínio Vêm e vão todos os dias No entanto Muitas grandes vendas Foram reveladas ao longo dos anos Incluindo Carinsurance.com Segundo a GoDaddy O domínio foi vendido Por 49,7 milhões de dólares O Renault Mano, por quê, velho? O que que tem lá hoje em dia? Calma lá Qual? Carinsurance Não tem, cara O domínio Alguém comprou Alguém comprou E não E não usou Acho que esperando Vender de novo Lá na frente A coisa complicada Sobre domínios A maioria das pessoas Não informa as vendas Publicamente E os nomes de domínio O domínio O relógio mais caro do mundo 55 milhões de dólares Aí Vamos ver Em 2014 O relógio Alucinação Feito pela empresa Graf Diamonds Com sede em Londres Levou milhares De horas de trabalho E 110 quilates Caraca Caraca Mas é bonita Hein, moço Aí É bonita Hein, moço Caraca Mas não dá Pausar isso aí, cara É o tipo de coisa Que você compra E deixa Trancado em casa, velho Trancado em casa Você vai sair Com isso aí na rua Imagina, você sai Com isso aí na rua O cara Ou você me dá O seu relógio Ou você perde o braço Feião Ah, não achei feião Não, mano Achei sempre 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 Essa daí É muito clássica Né, essa Ferrari Ainda mais de 63 Três, mano Quantos Calma lá Calculadora Calculadora 2021 Menos 1963 Tem 58 anos O carro Olha, ele tá conservadinho Quebrou um recorde Quando o David McNeil O fundador CEO Da WetterTat De Chicago O comprou Por 70 milhões De dólares Às vezes era um sonho dele Quando era criança Também tem isso De Wittlesbeck Graf 80 milhões De dólares Outro diamante Encontrado na Índia Durante o século XVII Este diamante azul Profundo Foi inicialmente Propriedade do Rei Felipe IV Da Espanha E mudou de mãos Muitas vezes Ao longo dos tempos Em 2008 A Christie's London Leiloou O diamante De 36 quilates Graf Diamonds Lawrence Graf Ganhou Em 24 milhões De dólares Mano De novo Esse cara Ele já não tinha Comprado aquele Outro diamante Ele quer todos Os diamantes Para ele Aí fudeu Escultura Escultura Le home Aldo De Alberto Giacomet Alberto Giacomet 141 milhões De dólares Em 2015 Ah eu Fizendo uma escultura De mim Alberto Giacomet 141 milhões De dólares Aí ó É eu Em 2015 Um proprietário Privado Vendeu esta Estátua de bronze De 6 pés De altura Para Stephen Cohen Um bilionário Ah uma estátua De bilionário De fundos Etty A coleção De arte Moderna E contemporânea De Cohen É amplamente Considerada Entre as melhores Do mundo Mano Imagina você Deixar isso aí Na estante Dessa casa Seu gato Pula e quebra Isso aqui é bronze Acho que não quebra Assim mas vocês entenderam Ou então aquela Criança chata Filha da vizinha Tá ligado Vai visitar lá Aí ela pede Para jogar seu videogame Mexendo no seu pc Você fala que não Ele vai lá e derruba O bagulho quebra E fala que foi você Salva Tormundi De Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci 450 milhões De dólares Essas obras aí É caro mesmo O príncipe saudita Baader Bin Abu Dhala Bin Mohammed Bin Far Al Saud Comprou Mano calma lá Qual é o nome dele? 450 milhões De dólares Em 2017 O príncipe saudita Baader Bin Abu Dhala Bin Mohammed Bin Far Al Saud Comprou O sal Salvador do mundo Em um leilão da Christies Chocando todos Chocando todos Com sua oferta final De 450 milhões De dólares Essa foi a última Paga 450 milhões De dólares Uma falsa Nessa aí Deve ser uns 10 mil Foi vendida Foi vendida pela primeira vez Por 60 milhões De dólares Em 1958 Agora está no lar Do príncipe saudita Imagina pegar fogo A casa dele Vila Mano O cara não se mata Leopolda 506 milhões De dólares Inicialmente Foi uma das várias Casas de praia Da amante Do rei belga Leopoldo II De onde ela foi expulsa Após a morte Do monarca Em 1909 Uma baita mansão Situada na comuna Francesa De Ville de France Surmere Na costa azul É considerado Pois é Mano eu não entendo O cara paga tipo 450 milhões De uma obra Se eu colocar Tipo se eu literalmente Qual que é o nome Do treco lá? Calma lá Vamos lá de novo Salvatore Mundi Leonardo Da Vinci Tá ligado? Tá aqui Aí eu pego isso aqui Ó Eu pego isso aqui Ó Aí eu Ah não aparece pra vocês né Mal clica aqui Imprimir Eu imprimo E coloco num quadro E o cara tipo Paga 450 milhões Do bagulho Tem que ser muito burro Cara Após a morte Do monarca Em 1909 Uma baita mansão Situada na comuna Francesa De Ville de France Surmere Na costa azul É considerada A segunda residência Mais cara do mundo Atrás apenas Da Antilia Antilia Mumbai Ah nossa Aqui ele é Um bilhão de dólares O homem mais rico Da Índia Construiu essa casa De 400 mil metros Quadrados Em Mumbai Em 2002 Metros quadrados Isso aqui tem 400 mil 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 Metros quadrados Entendidos em Mumbai Em 2012 O empresário Mukesh Ambani Sua esposa E três filhos Desfrutam de 27 andares De luxo A prova de terremotos Com o nome de uma Mítica ilha Atlântica Antilia Tem uma garagem Para 168 carros Spa Templo Centro de recriação De dois andares Teatro Para 50 pessoas Três heliportos Terraços de jardim Salão de festas E várias suítes É um país É um país História Suprem Yacht 4,5 bilhões De dólares A pessoa mais rica Da Malásia Robert Knoch Possui o History Suprem Um yacht De 100 pés De comprimento Feito de ouro maciço Esse aí É o velho da lancha Real né Esse aí Não tem uma Que não pula No velho da lancha Projetado pelo Britânico Stuart Huggs O quarto principal Do barco Tem uma parede Feita de meteoritos E uma estátua Feita a partir Dos ossos De um Tinarossauro Rex A suíte master Só isso Apenas Apenas É adornada Com um aquário De parede panorâmica Aquavis De ouro De 24 quilos De 68 quilos E uma garrafa De licor Com um raro diamante De 18,5 quilates Entendi Só isso Pô Tranquilo Tranquilo Você não perde Sua mulher Pra esse cara não Fica tranquilo Pô Sua mina te ama mesmo Fica tranquilo Que sua mina te ama Se esse cara aparece Pisca pra ela Nesse yacht Ela esquece O seu nome Ela esquece O seu nome Ela esquece Você fala Que isso Raissa O que você está fazendo Eu não me chamo Raissa Quem é você Seu bosta E pula Até eu pularia Até eu pularia Pelo amor de Deus